Fala pessoal, beleza? Esse vídeo vai ser um pouco simples A gente está fazendo aqui uma revisão numa bicicleta E aproveitei para fazer um videozinho simples Mas para mostrar para vocês como é feita a montagem Do eixo da bicicleta Como é feita a instalação aqui E o travamento do eixo Então vai ser um videozinho simples Até ser meio sem edição mesmo Mas é mais para poder mostrar esses detalhes para vocês Tá bom? Então vamos lá pessoal A gente já fez aqui a limpeza no cubo Nas peças Já fizemos aqui a limpeza nas peças Limpamos as bolinhas, o cone, o eixo Todas as coisas já estão limpas A gente só vai fazer a montagem mesmo A gente vai colocar a graxa na caixa O pessoal pode usar uma seringa Conforme cada um tem aí Para colocar a graxa, pode ser bisnaga No meu caso eu prefiro com o dedo mesmo Espalha a graxa A gente vai colocar as esferas aqui O tanto de esfera que vai ser colocado Isso depende de cada cubo Então não tem um padrão Para se falar É 10, é 11, é 9 Isso depende muito de cubo para cubo O ideal é você na hora de desmontar Verificar as bolinhas As esferas E já conferir quantas esferas são Cada cubo e o estado de cada uma A maioria dos cubos aqui é o Shimano Alguns cubos importados Eles são 10 esferas Então a gente vai manter Esse padrãozinho aqui No caso na hora de desmontar tinha 10 esferas Então a gente mantém o mesmo padrão O ideal é sempre que a esfera Não fique muito colada Às vezes cabe até mais uma esfera Dependendo do cubo O vão fica muito justo E as esferas não rodam Entre si Ela acaba travada E o eixo em si Ele roda Meio que desgastando a bolinha Então é sempre ideal Que ele tenha uma folguinha Entre uma e outra Essa folga não pode ser muito grande Mas é o básico mesmo O mínimo possível Para que as esferas rodem entre si Certo? Então a gente já colocou ali São 10 esferas 3, 6, 9, 10 E agora eu vou Apertar com a graxa por cima E a gente fazer O outro lado também Vou virar aqui agora Já passou graxa Sempre com cuidado Para não deixar Cair e perder a bolinha A esfera, né? A bolinha Coloquei todas elas Opa! Caiu uma aqui Vou pegar uma Para a gente conseguir Tirar ela Está lá Colocar a graxa Por cima de novo A esfera está no lugar A gente vai Encaixar o eixo Devagar Para não deixar A esfera cair Encaixei Seguro aqui Eu vou usar A morsa Para apoiar Está feito A gente vem com o cônico Vai o cônico Do outro lado A parte que encosta Nas esferas É a parte de dentro Ele é meio Curvado mesmo A gente faz A instalação de volta Eu vou colocar A contra porta A gente vai achar A forma que fique Que fique Travado Mas também Não pode ficar muito duro Então tenha O tanto certo Para se fazer o aperto Eu vou dar uma encostada Para dar uma olhadinha Como vai ficar Segura a peça de baixo O cônico é Uma chave menor Contra porca Deixa eu ver Como ficou agora Ficou soltinho Está vendo? Sem folga nenhuma E agora eu vou fazer O travamento final Vou ver com a chave aqui Seguro E aperto Certo? Está feito o travamento O eixo ficou certinho Sem enroscar Sem folga Também não pode ficar Muito duro Esse eixo Porque se ficar muito duro Ele vai desgastar As esferas Mais rapidamente Então ele sempre Tem que ficar livre Porém sem folga Isso é sempre interessante Está bom? Aí pessoal É simples Mas Às vezes você quer fazer Uma manutenção Na sua casa Fica a dica Para vocês E é um passo simples Só preciso das ferramentas Aqui nesse caso Usei uma chave 17 Uma chave 13 Para contra porca A chave mais fina Para pregar o cônico Que vai atrás da porca Então Use uma chave Um pouco mais fina E sempre atenção É as esferas Porque isso varia De cubo para cubo Não adianta você procurar Na internet Quantas esferas Vai no cubo dianteiro Ou traseiro Porque isso varia Muito de cubo para cubo De marca de cubo De tamanho de bacia E isso faz uma diferença Então sempre se atente a isso Fechou pessoal? Valeu!